Que o Senhor te abençoe E faça brilhar seu rosto em ti Que conceda tua graça e te dê paz Receba isso hoje aí Amém 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 Se derrame até mil gerações Tua família e teus filhos E os filhos dos teus filhos Que abenço se derrame até mil gerações Tua família e teus filhos E os filhos dos teus filhos Que abenço se derrame Até mil gerações Tua família e teus filhos E os filhos dos teus filhos Que abenço se derrame até mil gerações Tua família e teus filhos E os filhos dos teus filhos Sua presença se derrame Por de paz, por diante Do teu lado de ti E os filhos dos teus filhos E os filhos dos teus filhos É por ti, é por ti É por ti, é por ti Amém Amém Que abenço se derrame até mil gerações Tua família e teus filhos Tua família e teus filhos E os filhos dos teus filhos É por ti, é por ti E os filhos dos teus filhos É por ti, é por ti É por ti, é por ti Ele é contigo É contigo É contigo Amém 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 Ele é contigo Amém Amém Amém